Na noite desse dia 2 de outubro, fomos agredidos e quase linchados por covardes do PT. É uma vergonha, por causa de uma carteira de trabalho que nós estávamos no Augusto Franco, mostramos, passou a carreta de Candice, nós mostramos uma carteira de trabalho pra ela, uma parte da equipe dela, não vou generalizar, mas uma parte da equipe dela violenta, uma parte da equipe dela que não respeita a democracia, um pessoal que fala de amor, mas são completamente intolerantes, cercaram o nosso carro, impediram que nós saíssemos do Augusto Franco. Um dos militantes deles subiu no capô do nosso carro, da nossa equipe, o pessoal deles, de motos, jagunços, a nossa arma era uma carteira de trabalho, a deles era barras de ferro, jagunços possivelmente armados, vieram pra cima da gente covardemente, e tá aqui o boletim de ocorrência, não vamos baixar a cabeça pra esses canalhas, pra esses covardes, essa turma que faz mal à nossa nação. Chega! 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 O que é isso?